Como é que você chegou na Polícia Federal? Como é que foi a tua história? Cara, a minha história na Polícia Federal, ela começa assim há bastante tempo atrás, eu era criança, né? Meu pai foi jebiano, entendeu? Então, jebiano aqui em Brasília, depois com o encerramento da atividade da Jeb, né? Que é a Guarda de Brasília, ele então fez a opção, foi para o DFSP, que depois se transformou na Polícia Federal atual. E aí ele foi agente aqui em Brasília, na SR, então eu vim convivendo nessa aí. Depois, quando eu tive condições de fazer o concurso, eu fiz o concurso, ingressei como agente em 1977, né? Fiz o curso em 76, ingressei em 77. Minha primeira lotação foi em Recife, né? E eu trabalhei em Recife por dois anos, depois retornei à Brasília. Como agente ainda, trabalhei naquela época do regime militar, então eu ficava muito tempo infiltrado nas organizações subversivas. E depois fui trabalhar na DOPS, né? Que é a Divisão de Ordem Política e Social. Aliás, minha vida sempre foi de DOPS, né? Eu sempre fui homem de DOPS, trabalhei na DOPS em Pernambuco, né? Quando desarticulamos o PCBR, depois vim para Brasília, trabalhei na DOPS e trabalhei na DOPS como delegado. Saí da DOPS para o COTE e depois do COTE, depois do COTE, fui ser superintendente do Distrito Federal e depois voltei para a DOPS. Teoricamente, a DOPS, que é a CGDI, aonde eu encerrei minhas atividades, ou seja, terminei aonde eu comecei. Só que comecei por baixo e terminei chefiando a DOPS. Então já vem no sangue, né? O pai gebiano. Pai gebiano. A galera não conhece muito bem. Conta um pouquinho a história dos gebianos. A galera que já fez a ANP conhece bem essa história dos gebianos. Foi um crião ali, né? A JEB, na realidade, é a Guarda Especial de Brasília, então ela foi criada para fazer, prover a segurança pública do Distrito Federal. A JEB, na realidade, ela era tudo, ou seja, tudo que era de polícia. Ela era a polícia repressiva, a polícia preventiva, a judiciária, e ela era trânsito. Ela era tudo. Ela era cavalaria, tinha cavalaria, tinha tudo. Isso com o tempo. Com o tempo depois, eles viram que tinha, na realidade, uma necessidade de evolução, porque precisava criar uma Secretaria de Segurança Pública no Distrito Federal, nos moldes dos outros estados, tá certo? E aí, então, se criou a Polícia Civil do Distrito Federal e o pessoal da JEB, e que quis optar, né, para ir para um órgão federal, já que a JEB era mantida pelo governo federal, então eles abriram essa possibilidade. E aí, então, esse pessoal foi para o Departamento Federal de Segurança Pública, que veio do Rio de Janeiro para cá, e aí ficou aqui. Depois disso, isso se transformou em Polícia Federal. E aí, então, vamos lá.